A Batucada dos Nossos Tantãs Legal, hein? Samba, a gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A Batucada dos Nossos Tantãs No seu ecoar, o samba se reflete Eu canto se faz reluzir Podemos sorrir outra vez Vem comigo! Samba, até no delírio de um compositor E nasce da alma sem pele e sem boca Com simplicidade no seu lugar Fazendo da nossa alegria Seu hábito é natural O samba floresce no fundo do nosso cantal Esse samba é pra você Vem falar, a criticar Queremos louvar, querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver Samba correr pro lado de lá Bronteiras no ar Pra nos dividir Você não samba, Márcio que aplaude O samba, a gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A Batucada dos Nossos Tantãs No seu ecoar, o samba se reflete Eu canto se faz reluzir Podemos sorrir outra vez O samba é um delírio de um compositor Mas o mania Que nasce da alma sem pele e sem boca A mania do Brasil Com simplicidade no seu lugar Fazendo da nossa alegria Seu hábito é natural O samba floresce no fundo do nosso cantal Esse samba é pra você Vem falar, a criticar Querendo acabar, a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr pro lado de lá Bronteiras no ar Pra nos dividir Você não samba, Márcio que aplaude Esse samba é pra você Vem falar, a criticar Querendo acabar, a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr pro lado de lá Bronteiras no ar Pra nos dividir Você não samba, Márcio que aplaude O samba, Márcio que aplaude O samba, Márcio que aplaude A gente não perde o prazer de cá A budi Fazem de tudo brasileira A batucada dos nossos cantãs A palma da mão Beijo Agora firmou o partido alto Essa é a batucada lá do cacique de Ramos Alô fundo de Quental Vamos vir a presidente Vamos lá, o Birani Então, Serenão, larga a mão Vamos lá dentro de Batera Batuca Batuca, fundo de quintal Exclusiva do fundo de quintal Essa batucada, hein Olha o Mania Mania do Brasil É só vitória Esse é o nosso fundo de quintal Tchau Hey, muito legal Mania do Brasil Mania do Brasil Mania do Brasil Mania do Brasil